Salve família, seguinte como é que vocês estão, tudo bem? Eu sou o Rafão, pra que você não me conhece, obviamente se você tá aí no canal faz tempo você me conhece Hoje eu vim fazer mais um vídeo de Istanbul Guys e dessa vez família vocês sabem que eu tô É muito tempo sem postar vídeo aqui do que vocês gostavam que era liberando coisas, gastando no jogo, gemando Já que o Rafão é uma tragédia na gameplay, eu acho que era legal quando a gente gastava, comprava coisinhas aqui dentro do jogo Então família eu vou mostrar pra vocês aqui o Istanbul Pass Eu já desbloqueei muita coisa aqui do último passe, mas esse passe de hoje eu ainda não mexi nele, não fiz nada Então rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui no passe de abril do Istanbul Guys Caraca, agora funciona com roleta cara, que que é isso cara? Ah é roleta aleatória, eu posso tirar alguma coisa E lenda épico Caraca, tem especial aqui tá? Ganhamos aqui Tem um visual aleatório que a gente ganha aqui também Ave Maria, lá vem Deixa o likezão, quem acredita que o Rafão vai tirar alguma coisa de bom aqui Comum, tiramos uma comum, deixa eu converter Tiramos uma comum Vamos reclamar, reclamar o que eu sei fazer né mano Bora reclamar Rodada sortuda, vambora Vamos ver se eu tô com a sorte, vamos ver se eu tô com a sorte Mano, tem que ser sortuda, se é rodada sortuda Ah, tirei o Papai Noel Papai Noel é um amuleto da sorte e dos presentes especiais Então não é algo ruim Rodada sortuda Cara, será que tem um especial aqui nessa roleta? Que é a skin do Cordex, tá? Lendar, lendário, lendário É, picou! Ah! Passou, irmão Fingiu que foi, mas não foi Passou ali batendo na trave Será que a gente consegue desbloquear o soco, mano? Será que vai dar? Mano, eu vou desbloquear o soco hoje, cara Será que vai dar pra desbloquear o soco, família? Porque você vai gastando, mas você vai ganhando umas paradas também Vambora! Vamos demais, vamos demais Vai, vai, vai Olha só, vai, olha só, vai, olha só Olha só Lendário, lendário Raro, raro Raro Ganhamos o E.T. Bilu aqui Vamos converter Já vamos aqui reclamar mais um aqui Bora! Vamos reclamar isso aqui, família Reclamamos Pegamos o bagulho Reclamamos o frango caipira aqui Rodada sortuda Vamos ver Vamos ver, família Rodada Caraca! Bateu na trave ali na Valkyria lendária, mano Já tem a Valkyria lendária disponível? Faz tempo Já veio? Eu não sabia Eu não sabia Ah lá! Veio as lendárias, família Veio as lendárias, família Veio as lendárias Então dá pra gente tentar tirar aqui no passe Ou depois Ó, tem grátis Tem o giro grátis também Tem três giros grátis E dá pra tirar a lendária aqui também Ah lá! Coisa boa, família Coisa mais do que boa, tá? Tiramos nada demais Em comum Tiramos em comum Duplicado Vamos girar nossas três gratuitas aqui Tava esquecendo de girar, ó Tem muita coisa boa vindo por aí Tá, Rafa? Tem que ver Lendário É, fichas Fichas nunca é demais, né, mano A gente fica sempre naquele Será que chegou algo especial, família? Pô, vou dar uma olhada Se chegou algo especial aqui na lojinha, cara Vambora Playstation Vem Playstation Vem Playstation A gente fica na torcida Pra vir Playstation Lendário Ah! Bateu na trave E foi pra comum Beleza Tá Temos aqui muitas coisinhas Deixa eu só dar uma olhada aqui Se chegou alguma coisa especial Porque o especial também É interessante pra gente Nada Nada, só lendário Épico chegou alguma coisa nova Guaxinim Raro chegou alguma coisa nova Detetive Tudo chegou alguma coisa nova Esse aqui, será que já tinha? Não sei Vambora, família Vamos tentar continuar tirando nosso passe aqui Fichas Vambora Reclama mais uma skin Mano, tá demorando muito essa animação, cara Eu preferi a antiga Essa aqui, mas tá demorando com a miséria, irmão Lendário, lendário, lendário Épica, época Eita Coisa épica, tá Coisa boa, rapaz Reclamamos aqui Vamos reclamar mais uma skin Pô, e o problema aqui não vem a Valkyrie, velho Será que a gente tira a Valkyrie nesse vídeo? Será que a gente tira a skin da Valkyrie e vem? Ah, mas nem passei uma lendária pra me tirar por muita coisa Eu vou trocar por três coisas Não perdemos totalmente o dinheiro Mas perdemos uma coisinha Vamos reclamando o bagulho aqui Já tô gastando conteúdo tudo uma vez, tá? Vamos zerar o passe hoje, família Vamos zerar o passe hoje Ah! Caiu no raro Tá bom Vamos converter Já puxa mais trentinha Reclamando Eita Aí, mas saiu no luto, tá? Visual aleatório, né, mano? Visualzinho aleatório Daquele jeito, naquele epipe No talento, do jeito que ele gosta Lendário Comum Incomum É melhor tirar um incomum do que comum, né, mano? Porque já dizia o grande profeta Uma coisa que é incomum, ela não é comum Ela é diferente das outras Uma coisa que é comum É porque é muito fácil de tirar Então, mas incomum, a gente já sai no lucro, né? Ai! A lendária tá ali, Rafão Meu Deus, a lendária tá ali Raro Tá bom Tiramos coisa rara Vamos lá, vamos lá, vamos lá E a gente vai tentar jogar uma partida com soco ainda, família Vambora, garoto Vambora, garoto Épico Tá bom Ainda ganhamos um punhadinho aqui de Zema Um punhadinho, punhadinho Um punhadinho, punhadinho de Zema Eita Será que vamos tirar a Valkyria nesse vídeo, família? Mano, a Valkyria era uma carta do Clash Royale Que ela era boa pra caramba Que ela tinha um machado rododopianto Irmão, aquilo ali tancava qualquer exército, irmão Nossa, a gente gasta 30 e a gente ganha 100 A gente sai no lucro Será que dá, família? Comenta aí Será que dá ou não dá? Dá ou não dá, família? Confia ou não, família? Comenta, confia aí Quem acredita que a gente vai tirar A carta lendária da Valkyria Raro Não tá ruim Tiramos um raro Não tá ruim Tá Nossa, ganhamos uma caminhada de caveirinha aqui Pelo menos, né? Ganhamos uma caveirinha de caminhada aqui Caveirinha de cria, tá? Caveirinha de cria, tá? Aquelas coisas mais pra frente, irmão Vambora, 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 vambora Vambora, garoto Épico Oh, meu Deus, Wedizão Caiu no épico, Wedizão Wedizão caiu no épico Oh, dinheiro? Oh, tem a manha de fazer dinheiro Pinguim, pinguim, família Pinguim é coisa boa, tá? Pare Pare Não Parou no raro Parou no raro Ave Maria no chat Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Oh, meu Deus, Wedizão Oh, meu Deus Incomum, incomum, épico Boa E chegamos no soco E chegamos no soco Ganhamos o soco Ganhamos a pancada, tá? Ganhamos o soco na ca... Ai! Tem especial Tem especial Ah, meu Deus Não caiu uma lendária, pelo menos, cara Queria só uma lendarinha aí Pra me falar pra minha mãe Que eu venci na vida, cara Queria só uma lendária Pra falar pra minha mãe Que eu venci na vida, cara Bora, 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 Rafão Bora, Rafão Oh, meu Deus, Wedizão Vai, Wedizão Raro Raro É raro Raro é raro Já dizia o filósofo Raro a gente tem que agradecer Porque raro é raro Beleza A gente conseguiu o soco, família Primeira vez que eu vou ter o soco Chegou no novo passe Já vamos equipar o soco aqui Vamos colocar no lugar do GG Que é um emoji qualquer Que não serve pra nada Deixa eu só ver novamente se eu tô certinho Vamos jogar a primeira partida Usando o emoji com o soco Então deixa o like Porque é a primeira vez que eu tô testando O emoji de soco Aqui nesse vídeo Vamos lá É mais é bom, não é? Mas você sabe que usando o emoji do soco Você pode tentar ganhar E você pode tentar tirar Coisas que vão além da nossa capacidade Eita coisa boa Spin go round Spin go round Tô imitando o Silvio Santos aqui por quê? Bora, Rafão Bora, Rafão Bora, Rafão Bora, Rafão Ai, vai deusão Meu Deus Ai, sai daí, rapaz Não, não, não Boa Dá pra buscar Caraca, irmão Fui lá na mer... Nossa, eu fui na tragédia e voltei, família E voltei que nem o Vanderlei E voltei com vida O que eu tô fazendo aqui? Não, eu tô jogando mal Mas tô jogando mal Mas tô jogando aqui só o suco Cara, eu tô esquecendo como é que joga E ele vem, cara E ele vem Vambora, Rafão Tiramos em terceiro Ah, primeiro, primeiro round Terceirinho Tá bom Dava pra ser melhor? Dava Mas tá bom, né Vamos concordar que às vezes Aprece a ambiciosidade Ser muito ambicioso Se eu tento ser muito ambicioso Chegar na frente de todo mundo Tentar dar rasteira de todo mundo Eu posso me atrapalhar Concorda ou não, chat? Concorda ou não O que eu tô falando? Olha o Jaime em carteira aí Mano, parece muito aquele personagem Do seu Madruga Lá numa série que tem Do, do, do Um universo alternativo do Chaves Do seu Madruga Bota uma roupa dessa, cara Não sei se você já assistiu Se você já assistiu Comenta aí Já assisti, Rafão Comenta aí se você já assistiu Não Restaram 16 Tentaram parar a lenda Mas a lenda nunca é parada Tentaram derrubar a lenda Mas a lenda não pode parar Bora, Edizão Bora, Rafão Vamos tentar ganhar, família Vamos tentar ganhar Bora Vamos pra cima dele, família Vamos buscar Vamos querer, família Vamos buscar Vamos querer Space Race Vamos de Space Race Porque agora o Space Race É o mapa que eu tenho Certa afinidade Ah, não usei o soco ainda, família Caraca, deixa eu usar o soco agora Vou usar o soco agora No Space Race É bom que na hora Que eu tiver na chegada ali Eu já largo um porradão, irmão Ai, o Edizão Meu Deus, o Edizão Não Não Isso tudo é errado Agora vamos ter que usar O porradão, família É agora a hora de usar o porradão Ai, o Zilson Demangou errado Não, Edizão Pô, aí eu fiquei pra trás, família Aí eu fiquei pra trás Será que dá pra recuperar? Será que dá? Ai, meu Deus Irmão do Celta Mano, se eu vou ali eu morro Calma Calma Vou usar o porradão agora É o porradão agora É o porradão agora Vou ver Tá todo mundo no meio Ai, eu tô usando o porradão de novo Esse da direita Deve ser o da direita Ai, o Edizão Ai, meu Deus, o Edizão Vai Vai, Rafão Vai, Rafão Vai, Rafão Vou ficar aqui Vou largar o porradão Nossa, eu fui largar o porradão na hora Não deu Mas tá bom, família Chegamos pelo menos Vamos ver se tem o block dash Agora a gente larga a porrada no block dash Eu errei, mano É que eu não tô acostumado É o número 4 É o número 4 pra largar o porradão Não larguei o porradão certo não, cara Era o número 4 O porradão era no número 4, família Era o número 4 Prepara que agora é hora, tá? Vamos lá Vamos de Cannon Climby Cannon Climby pra tentar fazer o bagulho acontecer Vamos de Cannon Climby Bora, bora, bora Cannon Climby Vou ter que largar o porradão Larguei o porradão Não foi muito funcional Vamos concordar com o porradão aqui O cara já tá gritando GG GG é hora que eu largar e o sopapo não tem ouvido, raposinha Edilson Raposinha é o nome dele Vai, cara Ah, mano, o porradão bateu Ah, tô tentando usar o sopão que tá indo Ah Raiva Bora jogar mais um, bora jogar mais um Bora de mais uma Porque o Rafaão não para Ele não para Prepara que agora é hora do boiá Boiá não Dá coroa, né, família Bora de coroa Pulou Nice Very beautiful jobs Very beautiful tank Nossa, primeiraço Primeiraço tipo isolado, tá ligado? Mano, os caras tem umas Umas técnicas de jaguateria que escalar aqui, meu irmão Umas técnicas de pitbull da da polícia Aí que esse pastor alemão que escala muro, irmão Os caras parecem pitbull da polícia correndo, irmão do céu Bora, Wedizão Vou largar o sopapo agora, família É agora, prepara Tá muito Tá cheio de gracinha aí com esse double dash aí, mano Vai pra lá, rapaz Vai dar minha Ih, largou o rasteirão, tá Vou ficar aqui largando o sopapo em alguém, mano Só de... Só pra aprender aí, rapaz Só pra aprender, tá Só pra você parar de ser... Só pra você aprender aí de novo, irmão Só pra você parar de ser... Só pra você parar de ser... E vem pra cá que você não vai chegar, não Ele tá todo... E agora tá vindo a massa aí, mano Ah, se você quis brincar Você vai ficar pra trás Ai! Nossa, eu quis brincar também, cara Eu fui brincar quase que eu fico pra trás, cara Eu fui brincar quase que eu fico pra trás, família Eu fui brincar e quase que eu fico pra trás Mas vambora Vambora que o melhor nos espera, tá Vambora que agora é hora Agora é hora, rapaz Vambora, passa o pé por cima da bola e bate com a perna na borra Passa o pé por cima da bola e bate com a perna na borra Vambora Ai, mano, esse mapa novo Pente Splash Será que é bom usar o soco no Pente Splash? Pente Splash Pente Splash Foi o tapa que eu dei Ó o Pente Splash aí, irmão Irmão do Celta Pente Splash NÃO A pressa é inimigo da perfeição Já diria Santos Dumont Por que esses caras estão esperando tanto, mano? Não tô entendendo Que cara louco O cara é burro, meu irmão Vai ficar esperando aí pra quê, cara? Tá esperando por quê, irmão? Tá esperando o quê? Enquanto você espera o Rafão vem que nem uma flecha Ô meu Deus, Rafão, como você... Aqui, ó Rei do Burlas, cara Toma Aqui, ó Prepara que aqui é tudo nosso, pô Ai Ô frangão, vai ficar brincando aí Vai tomar, cara Ô frangão Vai virar cozido de frango aí, mano Só pra largar a mão de ser burro O frangão não vai chegar O frangão não chegou O frangão não chegou, irmão Larguei o frangão na sopa ali Irmão do Celta, e o frangão? Que que deu o frango com o frangão? Quitou? Frangão quitou? Será, mano? Só que o frangão quitou, família? Acho que o frangão quitou, tá? Meu Deus Volta todo mundo Vamos como? Frangão quitou Oito... A grande finalismo Agora o torcedor de cá já levanta Já bate palma Já aplaude Torcedor de cá já levanta Já bate palma Já aplaude Ah, e a finalismo aqui, mano É, aqui o soco vai ser útil Aqui o soco vai ser útil Aqui é a selva, meu chat Aqui tem que dar soco Aqui tem que dar tapa Aqui tem que dar o que tiver Tem que dar o que tiver Olha lá, rapaz Esse soco já no primeiro, meu irmão Tá brincando demais Tá brincando de serviço aí Tá brincando de serviço aí Já tomou o suprato no ouvido aí, rapaz Tá brincando demais de serviço aí Já tá tomando Ah, você Ai, meu Deus Não, meu Deus Me salta, meu Deus Ah, cara Não, mano Não, cara Não era pra ter me batido Não, cara É isso, família Esse aí foi o vídeo A gente ganhou o soquinho Espero que a gente consiga usar Melhor ele, dominar Durante as partidas de Sambogás Aqui no canal Se você curtiu o vídeo Deixa o likezão Tamo junto E até o próximo Falou